A mobilidade de Terezina tem se tornado um desafio cada vez maior com o passar do tempo Quem enfrenta todos os dias este trânsito caótico precisa ter paciência O transporte individual que antes parecia ser a solução, hoje é o grande problema A cidade não tem mais a estrutura para suprir a demanda de veículos que cresce 25 vezes mais que a população Complicado até demais, trânsito cada dia pior Em Terezina aqui é complicado, o garrafamento é grande, principalmente ali também no sentido da Higínio Cunha que vai para a Ponte Alferraz É bem complicado, muito difícil mesmo, deslocamento, dependendo dos horários se torna mais difícil ainda Em Terezina é uma cidade sem projeto, não existe ninguém que tenha ideia para melhorar isso aqui, ninguém Pensando em soluções para estes problemas, um grupo de especialistas em mobilidade urbana Dentre eles a professora doutora Nícia Formiga resolveu estudar o centro da capital Os resultados foram apresentados no evento Terezina Sustentável Quais são os principais problemas que a gente detecta visualmente, que todo mundo percebe na verdade Então sentamos, analisamos o centro da cidade para poder fazer esse estudo O estudo aponta que a má qualidade do transporte público é fator determinante para que seja possível uma boa mobilidade da cidade É primordial, a gente não pode pensar, mudar a mobilidade urbana de uma cidade sem pensar no transporte público de qualidade Isso não existe, por quê? Porque você só vai deixar seu carro em casa se você tiver um transporte público de qualidade Nícia Formiga explica que o retorno da habitação no centro da cidade também pode ser uma saída A gente precisa descentralizar os serviços públicos A grande parte dos serviços ainda está aqui concentrada no centro Então a gente tem que descentralizar e também trazer pessoas para morar novamente no centro Porque hoje a gente não tem essas condições As soluções apresentadas no estudo devem ser aplicadas a curto, médio e longo prazo Fizemos algumas propostas que são viáveis Para que sejam feitas a curto prazo, outras a médio prazo e a longo prazo Então são propostas, são ações na verdade, são práticas sustentáveis que a gente pode incorporar na cidade Como minimizar os veículos chegarem ao centro e ficarem nos centros estacionados Onde você quer chegar na sua porta, não pode ser assim Onde você quer chegar na sua porta, não pode ser assim Onde você quer chegar na sua porta, não pode ser assim